Oi gente maravilindas e aí como é que vocês estão? Então se você chegou agora e não me conhece eu me chamo Rose e aqui é um canal de costura criativa onde eu ensino você a fazer bolsa, sapatinho, necessaire, mochila, tudo ligado no mundo maravilhoso da costura. Bem, quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu vou ser vovó próximo mês e eu tô amando fazer várias coisas pra minha netinha Helena que vai chegar. Então hoje eu vou ensinar pra vocês um trocador de bolsa, gente, que ficou maravilhinho. Ó, tem molde, tá? O molde eu vou deixar aqui embaixo na caixa de informação e você vai imprimir em folha de papel aquário. Você vai imprimir o plano de corte e o molde, tá? E seguir o vídeo. É preciso que você assista o vídeo do começo até o final e não pule as etapas. Bem, a nossa aula vai ser esse trocador aqui. Olha isso, gente. Como ele ficou maravilhinho. Aqui tem um lugar pra colocar o lencinho e a minha filha disse assim, mãe, tem que ter um lugar pra colocar a pomada. Então eu pensei, pensei, eu ia colocar aqui, tá? Até dava, mas aqui é onde coloca o velcro e faz o fechamento. Dava até pra colocar um zíper aqui. Então eu pensei e coloquei ele aqui, ó. Tcharam! E deixa eu dar uma sugestão também pra vocês. Aqui, ó, se você quiser também colocar um zíper, um bolso, você põe aqui. Gente, a gente tem que aproveitar tudo que tiver espaço, certo? Então aqui, ó, vou dobrar. Aqui assim, ó. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Para acompanhar, né, a bolsa, eu fiz o trocador. Aí agora eu vou mostrar a bolsa pra vocês. Que essa bolsa, gente, ela é a bolsa. Ó, eu fiz ela em tecido, tá vendo? Pra quem tem máquina doméstica e quer fazer. Eu vou deixar alguns vídeos aqui mostrando como eu fiz na máquina doméstica, tá? Então, essa aqui você faz na máquina doméstica e essa aqui você faz na máquina industrial. Essa também faz na máquina industrial. Mas olha isso, essa bolsa, gente. Esse tecido é... Esse tecido é a lonita linho dublado. Ele é como se fosse um jeans. Olha a estrutura dessa bolsa com esse material. Gente, essa bolsa tem espaço pra tudo e toda mamãe vai adorar ter uma bolsa. Olha isso. Olha o espaço dessa bolsa aqui dentro, ó. Tá vendo aqui? Ó. Ela tem vários espaços, vários compartimentos. E aqui, o melhor de tudo, para tudo o Brasil. E olha isso aqui nessa bolsa, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Ela vira mochila. Olha isso, gente. Não tem pra ninguém. Essa bolsa é uma bolsa chique, elegante, moderna. Olha isso. Tá vendo aqui? Então, dá pra você usar ela como mochila e dá pra você usar ela como bolsa, tá? Então, caso você queira adquirir essa aula, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, tá? Pra você, caso você queira adquirir. Eu vou deixar algumas partes do vídeo, como foi que eu fiz essa aqui, pra você ter uma ideia de quem tem máquina doméstica também faz essa bolsa. Tá vendo? Com esse tecidinho aqui, gente, que é o tecido 100% algodão, ficou também maravilhinda. Então, aí agora, vou ensinar como fazer o trocador. Primeiro, eu vou mostrar algumas partes dessa aqui, tá? Ó, ela é o mesmo procedimento, gente. Olha isso. Então, vou separar aqui, deixar de conversa e vamos fazer. Ó, então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês algumas partes da aula que eu ensino pra fazer a bolsa, tá? Pra quem tem máquina doméstica. Eu ensino tudo bem direitinho. O vídeo é completo, é uma aula em um grupo fechado. Ou até mesmo pela plataforma Hotmart. Depende de onde você adquirir. Bem, eu ensino o passo a passo de como fazer aquela mochila usando a lonita e usando também o 100% algodão. Ó, então vamos lá. Todas as partes você vai ter que fazer uma tela C ou um cutie livre. Tá vendo aqui? Essa aqui é a parte de baixo. Ó, também fiz a lapela. É o mesmo procedimento. Manta, tecido, tecido, põe o velcro. É o mesmo procedimento, tá? Isso aqui é pra máquina doméstica. Vamos lá. Vou mostrar pra você como é que você vai fazer o vivo, tá? O vivo que eu fiz aqui foi com o viés. Você também pode cortar uma faixinha de tecido. E o viés, ó. Eu abri aqui o viés e coloquei aqui, ó. Esse cordão de vivo. Tá vendo aqui? Ó. Aí, eu fiz o mesmo procedimento. Isso aqui é pra quem tem máquina doméstica, tá, gente? Sempre tecido com tecido. Você não vai usar sintético nessa bolsa. Então, é isso. Essas aqui são algumas dicas pra quem realmente tem máquina doméstica e não tem máquina industrial e quer fazer essa bolsa. Ó, então vamos lá. Para acompanhar a bolsa BB Luxo 2 em 1, eu vou ensinar pra vocês também o trocador usando o mesmo material. Gente, essa bolsa ficou fantástica. Olha isso. Tá vendo aqui, ó? O mesmo material que eu fiz a bolsa, vamos fazer o trocador. Aqui eu tô usando a lonita linho dublado. Mas você pode usar o 100% algodão, ok? Então, aqui eu vou separar. Vou fazer por etapa porque fica melhor pra mim e pra vocês. O molde eu vou deixar aqui embaixo, tá? E você vai clicar e vai imprimir em filhão de papel A4. Agora, quando pegar o molde, já sabe, né? Não esquece de deixar aquele coraçãozinho pra mim e dizer que pegou, que achou, beleza? Então, vamos lá. Ó. Aqui vai ser a parte do lenço. Você vai pegar o molde, vai riscar. Ó, vai riscar. E você vai usar duas vezes no tecido. Ó, duas vezes no tecido. E uma vez no forro. Certo? Aí, aqui eu vou separar. Para a lapela, você vai precisar cortar duas vezes no tecido principal. E uma vez no forro. Porque aqui a gente vai colocar um zíper. Esse zíper aqui eu já fiz a extensãozinha, tá? Ele tem que ser a medida do molde, ó. O molde, você vai usar ele tanto pra lapela como pro porta-lenço. Certo? Então, aqui, ó. Você vai cortar duas vezes. E uma vez no forro. Para o corpinho, o que é que você vai fazer? Você vai fazer. O que é que você vai fazer? Você vai cortar uma vez no tecido aí de sua preferência. Uma vez na manta. E uma vez, ou no bagum. Aqui eu tô usando o nalho emborrachado. Certo? Porque, ó. Ele tem um nalhozinho. E aqui ele emborrachado. Gente, esse material é excelente pra fazer bolsa pra bebê. Certo? Você procura aí na internet que você encontra. Então, aqui vai tá as medidas. Ó, na largura você vai cortar 46. E na altura você vai cortar 54. Tá? Aqui já vem a medida, ó. Então, aqui você vai cortar. Você vai usar pra cortar a lapela. E vai cortar também para o porta-lenço. Certo? Aí agora eu vou separar e vamos para o passo seguinte. Então, vamos lá. Vamos começar pela parte do porta-lenço. Gente, esse material aqui não precisa de estrutura. Se caso você for fazer com o 100% algodão, é preciso que você coloque uma estrutura. Manta R1, manta R2 ou a manta aí que você preferir. Esse material não precisa porque esse aqui é a lonita linho dublado. Tá vendo aqui, ó? Então, eu vou cortar duas vezes na lonita. E duas vezes no tecido de fogo. Eu tinha dito uma vez, né? Mas são duas vezes, tá? Na medida de, ó, 28 por 21. Esses dois retângulos é 100% algodão. Aí agora eu vou pegar aqui, ó. Esse. Ó. Corta o forro um pouquinho maior, tá? Vou separar essa parte e vamos trabalhar essa aqui, ó. Para o acabamento eu vou usar esse viés aqui, que é o viés borneon. Mas se você não tiver esse viés, pode ser o viés industrial ou você pode fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar assim, ó. Direito com direito. Tecido 100% algodão e minha lonita. E vou passar a costura aqui em cima, nessa marcação aqui que eu fiz, ó. Tá vendo? Vou fazer isso e mostro pra vocês. Vou costurar em cima dessa marcação. Lembrando que o forro é um pouquinho maior, tá? Ó. Aí agora, eu passei a costura aqui no meio. Aí agora eu vou vazar essa parte, ó. Tá vendo aqui? Vou abrir um buraquinho aqui dentro, ó. Pego aqui, ó. E vou cortar, ó. Ó. Prontinho, gente. Vazei aqui. Aí agora eu vou dar alguns piques em toda a volta. Agora, cuidado pra não cortar a linha, tá? Ó. Ó, deixa eu dar uma dica pra vocês, ó. Vocês viram que eu só cortei o retângulo, risquei e não cortei. Por quê? Dá segurança na hora que você for fazer. Aí agora, eu vou virar aqui, ó, meu forro. Aqui assim, ó. E vou no ferro e vou quebrar essas costuras. Pra essa parte aqui ficar bem bonitinha, tá? Ó. Vou no ferro e mostro pra vocês. Prontinho, gente, ó. Fui no ferro, rebati. Aí agora, eu coloquei aqui, ó, o meu molde e risquei. Nessa segunda marcação aqui, ó. É porque esse molde aqui foi de outro projeto meu, tá? Então, ele também serve. Aí, aqui, ó, nessa segunda marcação, você vai dobrar, ó. E põe aqui, ó. Tá vendo? E risca. Ó. O molde, ele vai com essas duas marcações. Certo? Então, você, ó, dobra aqui, vinca, põe aqui, ó, e risca. Certo? Ó. Aí agora, eu vou passar uma costura em toda a volta, prendendo o forro no tecido principal. Só pra segurar mesmo. Então, eu vou passar uma costura em toda a volta. Ó. Passei essa costura aqui, segurando o tecido principal e o forro. Agora, eu vou fazer um contorno aqui dentro, ó. Em toda a volta. Ó. Prontinho, gente. Tá vendo? E essa parte fica assim. Aí, aqui, eu vou tirar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vocês viram que eu ainda não cortei. Aí. Aí, agora, eu vou pegar meu viés e vou abraçar aqui, ó. Tá vendo? Ó. E vou costurar. Ó. Ó. Prontinho. E essa parte fica assim, ó. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Ó. Prontinho. Eu fiz essa aqui. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. O meu forrinho. E o tecido principal. 28 por 21. Aí, ponho aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó. Esses dois pedacinhos aqui. Aí, você acrescenta aqui em cima. Tá? Ó. Aí, agora, eu vou passar uma costura em toda a volta. Tá vendo aqui, ó. Aí, aqui, ó. A gente deixa essa abertura aqui. Vou pegar aqui e vou costurar. Ó. Prontinho, gente. Tá vendo aqui, ó. Deixei essa parte aqui passando. Por quê? É a abertura onde vai colocar o lenço. Certo? Aí, agora, eu vou passar aqui, ó. Um viés em toda a volta. Vou fazer isso e mostro pra vocês. Essa parte aqui, ó. Ela fica toda forradinha. Tá vendo? Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Meu viés. Vou passar aqui, ó. Em toda a volta. Tá vendo aqui? Abraço todo mundo. Prontinho. 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 Prontinho, gente. Fiz essa parte aqui, ó. Vou reservar. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Prontinho, gente. Aí, agora, eu vou fazer a aba. Aqui, eu fiz uma aplicação, tá? Se você quiser fazer personalizada. Se você quiser fazer um pet e apliquei. Fique à vontade, tá? Então, aqui, ó. Eu vou achar o meio. Ó. Eu vou achar o meio. Vou dar um pique aqui, ó. E aqui, também, meu tecido principal. Como eu disse pra vocês. Não precisa de estrutura esse tecido, tá? Então, aqui, eu vou achar o meio também. Ó. Eu vou achar aqui o meio. E vou colocar também meu velcro aqui, ó. Eu só tenho esse, tá? Mas, se você tiver outro aí, fica à vontade. Então, eu vou achar aqui também o meio. Aqui, tem aproximadamente 15 centímetros. Ó. Aí, daqui pra cá, você marca dois centímetros e põe o velcro. Vou passar aqui, ó. Nessa parte aqui, você coloca a parte do velcro, que é macio. Certo? Então, agora... Vou pegar essa parte aqui, ó. E vou colocar meu zíper. Como eu disse pra vocês. Eu já fiz uma extensãozinha. Por quê? Não fica grosso na hora de colocar o viés. Certo? Se você quiser colocar, tudo bem. Se não quiser, ó. Ele tem que ficar na medida do molde. Então, aqui, você faz assim, ó. Aproximadamente três centímetros. Acho o meio e põe aqui, ó. Direito com direito. E vou costurar, ó. Tá vendo aqui? Prontinho, gente. Coloquei aqui o meu zíper. Aí, agora, eu vou rebater, ó. Tá vendo? Ó. Prontinho. Fiz isso aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Essa parte. E ponho aqui, ó. Gente, eu não coloquei forro nessa aqui, tá? Mas não tem necessidade. Ó, não coloquei forro aqui. Com esse tecido, não tem necessidade. Porque ele já é grosso, tá? Agora, se você fosse usar manta. Aí, você teria que colocar um fogo pra cobrir isso aqui, ó. Certo? Então, deu pra entender, né? Aí, agora, eu vou dispensar esse aqui, que não tem necessidade. E aqui, ó. Eu vou passar uma costura aqui toda a volta, prendendo esse forro nesse aqui. Ó, prontinho, gente. Fiz a limpezinha. Achei aqui o meio. Dei um pique aqui e um pique aqui, ó. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Eu também vou achar o meio, ó. Vou dar um pique aqui, ó. Tá vendo? E aqui, eu centralizo, ó. Quando eu faço isso, eu deixo todo mundo certinho, ó. Tá vendo aqui? Ó. Não é difícil, tá? Aí, agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Em toda a volta. Aqui, a gente vai formar um bolsinho. Tá vendo? O zíper fica assim, ó. Aí, agora, eu vou costurar. Fechando todo mundo. Ó, prontinho. Fiz essa parte aqui, ó. Aqui tá o velcro. Aí, agora, eu vou passar o viés em toda a volta. Ó, vou pegar aqui, ó. Ponho meu viés, abraço. E passo em toda a volta. Ó, prontinho, gente. Preparei aqui a aba. Aqui fica um bolsinho, ó. Tá vendo aqui? Aí, aqui, vou separar. E vamos para o passo seguinte. Ó, então, vamos lá. Fizemos a lapela. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei minha etiqueta, tá, gente? E aqui, o porta lenço. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma abertura. O que é que vamos fazer? Vamos... Ó, então, vamos lá. Vamos fazer uma pré-marcação pra colocar o outro lado do velcro, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui no meio. É preciso fazer assim. Bem, eu gosto de fazer pra não ficar marca no meio, tá? Então, eu faço assim, ó. Aí, aqui, eu dou um pique, né? Achei o meio aqui. E vou achar o meio aqui também, ó. Ó, achei o meio. Aí, eu vou achar o meio aqui também, ó. Tá vendo aqui? Ó, e ponho aqui. Porque eu vou fazer uma pré-marcação, tá, gente? Tem que fazer assim. Bom, fica à vontade. Você faz da maneira que você achar melhor. Então, aqui, eu tô achando o meio, ó. Ó, fiz um lado. Aí, agora, eu vou fazer o outro. Pego aqui, ó. Tá vendo? Aqui, assim, ó. Por que eu tô fazendo isso, gente? Porque eu não sei a altura do velcro lá do outro lado. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aí, eu faço assim, ó. Eu vou dobrar como se estivesse fechando. Aqui, ó. Dobro aqui, ó. Dobro novamente. E essa parte, eu vou jogar aqui, ó. Pra achar a medida onde eu vou colocar a altura do meu velcro, tá? Eu vou deixar aqui assim, mais ou menos, ó. Porque tem que ficar com um pouquinho de espaço, tá? Então, a posição do meu velcro vai ser essa aqui, ó. Eu vou prender ele aqui. Tá vendo? Então, é isso, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Então, agora, eu vou tirar aqui essas partes. Depois, eu ponho novamente, tá? Pra finalizar. Ó. E aqui também. Ó. Prontinho. Feito isso, a altura é essa aqui. Aí, eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui, ó. Prendendo o meu velcro. Vou fazer isso e mostro pra vocês. Prontinho, gente. Prendi aqui o velcro, ó. Tá vendo? Como é que fica? Não mostra quando você for colocar a outra parte. Aí, agora, eu vou pegar aqui assim, ó. O meu emborrachado. Ponho aqui, ó. E vou formar como se fosse um sanduíche. Tá vendo? Vou passar uma costura em toda a volta. Aí, ó. Não mostra aqui embaixo. Ok? Vou fazer isso aqui e mostro pra vocês. Ó. Prontinho, gente. Coloquei aqui, ó. O meu emborrachado. Pode ser bagum, tá? Se você não tiver esse emborrachado. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou arredondar. Tá vendo aqui? Essa régua aqui é no ângulo de cinco. Mas, se você não tiver, pode ser um prato. Qualquer coisa aí. Certo? Então, ó. Eu vou arredondar as quatro partes. Ó. Eu coloco a régua porque fica mais certinho e bonitinho, né, gente? Não pode ficar uma coisa de todo jeito. Certo? Então, vou fazer isso aqui, ó. E aqui também. Tá vendo aqui? Ó. Então, feito isso, eu passo uma costura prendendo todo mundo, tá? Vou fazer a costurinha aí e mostro pra vocês. Ó, prontinho. Passei a costura aqui, ó. Arredondei os quatro lados. Aí, agora, como é que você vai fazer? Você vai pegar a lapela, ó. Esse lado maior, você põe aqui, ó. Acha o meio, põe aqui. É... Com o velcro pra cima, tá? E aqui, ó. Essa parte aqui do porta-lenço, você põe aqui, ó. Acha o meio, centraliza e passa uma costurinha aqui, ó. Prendendo todo mundo. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui é a parte maior. Ó. Vou pegar aqui e vou costurar. Prontinho, gente. Costurei aqui, ó. Um pra cima e outro pra baixo, ó. Direito com direito. Tá vendo aqui? Aí, agora, como é que eu vou fazer? Ó. Olha isso. Tá vendo aqui? Aí, agora, vamos finalizar com... Agora, eu vou passar duas costurinhas aqui, ó, gente. Aqui e aqui. E depois, eu vou finalizar com o viés. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Ó. Prontinho. O que foi que eu fiz? Eu peguei aqui o giz, ó. Risquei aqui. Depois, apaga, tá? Então, ó. Vou pegar aqui e vou costurar. Em seguida, eu vou colocar o meu viés. Vamos lá? Ó, prontinho, gente. Passei essas duas costurinhas. Por quê? Facilita na hora de fechar o trocador. Certo? Então, aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou passar o meu viés em toda a volta, tá? Vou pegar aqui, ó. E vou costurar. Olha isso. Tá vendo aqui? Olha como ficou maravilhindo, gente. Aí, aqui, você dobra, ó. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo aqui? Aqui tá finalizado, tá? Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês. Como dobrar. Ó. Então, passei o viés em toda a volta. Aí, aqui, ó. Coloca o lencinho. Ó. Tá vendo aqui? A mamãe vai adorar, né? E aqui, dobra, gente, ó. Olha isso. A costura, ela facilita, tá? Ó. Fica lindo, né? Pra acompanhar a bolsa. Olha aqui a bolsa, gente. Como fica maravilhindo esse kit. Tá? Se você quiser adquirir a aula, as informações estão aqui embaixo. Aí, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A mamãe já leva tudo aqui dentro organizado. Ficou linda a bolsa e ficou lindo também o trocador. Bem, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de tocar o sininho, compartilhar, se inscrever no canal, tá? Vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. O molde também tá aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.